E o alemãozinho golpista, né? Nossa senhora, tava bem arrumada. Vixe, e mais? Né? Vamos ver aí, ó. Como é que eu vou sair agora aqui? Essa é gorda, que babudo, minha gordinha. Sem vergonha. Bom, por hoje tu comeu bastante, né? Amanhã tu trago mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.